Olha, pra vocês que não estão vendo, a metade tem o nome Akama. Nós nos conhecemos através do risoterapia, né? E através dessas duas ferramentas, foi que Deus se utilizou para nos unir. E através dessas duas pontinhas aqui, o conteúdo daqui é bem especial. Como foi esse local aqui que eu te visito hoje. Aplausos Aplausos O que muito quem tem missões, quem tem o chamado do Senhor, muito ora pedindo alguém que lhe apoia no seu chamado. Eu orava muito ao Senhor pela questão de alguém que me apoiasse, que estivesse do meu lado e apoiasse na obra do Senhor. E ele me mandou alguém, não somente que apoia, mas que vai junto com ele. E esse dia transversal eu achei, eu falei com Hermes, tal, e quis. Mas, como o evento, eles também fizeram parte do começo, eu também queria que eles fizessem parte também. E assim, eu não sei também.